Bom pessoal, trago aqui um caso simulado para a gente poder discutir que ele apresenta duas dificuldades. O primeiro é a perda de dentes, onde houve uma situação que estabeleceu uma condição de oclusão atípica e a segunda situação é um problema vertical que o paciente é portador de vestibularizados. Então quando nós vamos falar da parte vertical, nós vamos ainda acrescentar uma discussão porque ele tem alvéolo estreito, então se você fizer essa mecânica e não atentar certinho para a mecânica você pode vir a ter complicações durante a mecânica vertical. Mas primeiro vamos começar do básico, a primeira coisa a fazer é o diagnóstico e o plano de tratamento e o diagnóstico envolve o trabalho da DCA, então vou trabalhar com DCA, que quer dizer o déficit, conceitos e assimetrias e isso eu tenho que avaliar com cuidado através dos modelos, através dos traçados cefalométricos. Então não vai ser o nosso objeto se aprofundar muito nisso, porque eu não tenho os dados aqui para poder colocar isso de uma maneira mais clara. No entanto, eu posso afirmar que a minha DTA é negativa e que pede as odontia. Professor, mas ele já perdeu o dente aqui no caso. Tá, tudo bem. Mas o fato de eu calcular a DTA negativa, isso significa dizer que eu tenho a condição de fechar esse espaço fazendo a VS2. Estou me referindo nesse momento a arcada inferior. Então eu posso retrair canino incisivo, isso vai aumentar um pouco a classe 2, é verdade, mas vai me ajudar a fechar o espaço do molar que foi perdido. Então isso aí nesse momento me ajuda tanto com o molar como me ajuda com o valor do ímpar. Então se eu tenho um ímpar que está aumentado, ao fazer o trabalho de verticalização desse incisivo eu vou melhorar essa relação e com isso eu posso também melhorar a questão do perfil do paciente. Então observando aqui, eu para fazer essa mecânica, eu vou levar o paciente mais para a classe 2. Esse lado já é uma classe 2 mais acentuada, uma classe 2 completa. Ok? Então na arcada inferior, como eu já perdi o 6, eu não vou fazer nenhuma exodontia, ainda que a DTA indicasse a necessidade de exodontia, porque eu já tenho exodontia feita. Na arcada superior, eu vou fazer a exodontia do 4. Porque dessa maneira eu consigo digitalizar o canino, tá? Então eu vou fazer aqui os vetores de força, tá? Digitalizar o canino e deixar o molar parado, que eu vou discutir daqui a pouquinho o vetor de força com mais detalhes. Ok? Do outro lado, o que eu vou ter? Eu vou ter uma perda que já aconteceu há algum tempo, tá? Mas eu também preciso digitalizar o canino inferior e mensalizar o molar. Então eu também tenho uma VF2 na arcada inferior do lado esquerdo. Ok? E para que a gente possa resolver isso, eu tenho que avaliar. Se eu tenho uma classe 2 de menor intensidade nesse momento, certo? Eu posso fazer a extração do 25. Agora cuidado, ela é de menor intensidade nesse momento, mas eu tenho que considerar que o 33, no caso aqui, ele vai digitalizar. Então ele vai acabar virando uma classe 2 de grande intensidade. Então tem que avaliar aí, não onde está a relação canina agora, mas onde vai estar a relação canina depois que eu acabar de digitalizar o 33. Ok? Muito bem. Então se você levar uma relação canina topo a topo, como está aqui, ainda ficar topo a topo, que é improvável, você pode extrair o 5. Se ficar uma relação com as 2, 3, 4 ou completas, você vai ter que extrair o 4 desse lado também. Bom, enfim, aí vai depender da evolução, de como é que vai ficar essa situação. Então você pode trabalhar com 4 ou você pode trabalhar com 5. E também deve observar a linha média superior. Se a linha média superior estiver correta, é melhor você trabalhar com 14, 24. Se a linha média superior estiver desviada, é melhor você trabalhar com 14, 25, por exemplo. Então vai depender dessa situação. Bom, indo para frente aqui, nós adotamos uma situação onde foi extraído 5. Então provavelmente foi considerado, por hipótese, que havia um desídeo de linha média na arcada superior. E aqui, esse é o resumo da extração desse lado. Então veja que eu tenho espaços para fechar, localizados dessa maneira. E eu vou ter que terminar com a relação molar de classe 2. Como nós falamos, aqui eu vou poder fazer essa orientação. Aqui vai ser x e aqui vai ser orientação. Nesse sentido. Então se a gente observar isso, fica aquela pergunta. Quantos fatores de reciprocidade de força nós temos nesse caso? E em cima disso nós vamos estabelecer a mecânica. Então eu posso usar um elástico de cadeia na arcada inferior. Ou usar um elástico de classe 2 também para dar inferior para a arcada superior. Ok? Desse outro lado, a mesma situação. Eu posso, começando aqui pelo canino inferior, vou destabilizar, vou mesalizar e vou estabilizar aqui o canino. Então as mecânicas, embora as extrações sejam distintas, os vetores de mecânica são muito semelhantes. E quando a gente fala em vetores de mecânica, a gente vai ter novamente aqui essa marcação. Então nós conseguimos estabelecer elástico aqui, que me dá uma VS2 inferior. Mecânica ótima, que não precisa da colaboração do paciente. Agora detalhe. Toda vez que você vai deslocar a molar, tá? Então se eu passar o fio aqui, vou deslocar a molar, eu tenho que ter o cuidado de usar o momento invertido. É um ganchinho, dessa maneira, ela vai inserir de distal para mesial. E é aqui que eu vou usar o meu elástico, né? E o meu elástico vai sair daqui até a mesial do meu canino, no caso, que vai ter um delta, um gancho bola, enfim. Qualquer recurso que vá à retenção do elástico cabelo. Então na arcada superior, seria essa a mecânica. Na arcada inferior. Na arcada superior, como eu tenho dentes vestibularizados, a minha recomendação é que você comece usando tipiédes. Principalmente, se você tiver um alvéolo estreito aqui, tá? Para que você não leve esse dente a fenestrar, ok? Então, cuidado. Para você usar tipiédes, você vai utilizar um fio com uma dobra bem acentuada, tá? E vai jogar um elástico de maneira que o elástico, eu vou fazer de azul aqui, o elástico classe 2. Quando aplicado no fio, esse fio desça até a região cervical, ó. Dessa maneira, eu vou fazer uma inclinação controlada. Ou seja, o meu dente que está vestibularizado, ele vai se movimentar por inclinação controlada. E aí eu não vou ter problema relativo à fenestração da raiz, tá? Então é importante isso, já que nós estamos lidando com um paciente que apresenta um alvéolo fino. Então, resumindo. Na arcada superior, tipiédes, para começar, uso o fio 0,18 redondo, ok? Com essa dobra de 45 graus. E na arcada inferior, você vai trabalhar aí com mecânica de VS2 para fazer a mesialização. Então, não faria nem nesse caso inferior, um DKL não precisa, já que você vai colocar força no próprio delta, né? E aceita que haja uma lingualização desses elementos dentários aqui. Então, o que eu faria aqui? Um fio 16 por 22 na arcada inferior, tá? Com delta, com gancho bola e ligado à lástica cadeia. O segredo da arcada inferior aqui é usar o momento invertido para que você tenha a verticalização do molar à medida em que você continua fazendo a retração dos incisivos inferiores, ok? Note que nesse primeiro momento aqui, com esses vetores de força que nós estamos desenhando, tá? Eu não tenho preocupação com a questão vertical ainda. Então, aqui, do mesmo jeito, ó, eu vou aceitar uma VS2 na arcada inferior. Em cima, eu não vou ter a movimentação do molar. Então, eu posso ter tipiédes da mesma forma. Eu vou fazer aqui de azul. E aí, eu vou usar elástico de classe 2, tipiédes, que é um fio redondo, tá? E na arcada inferior, eu vou usar o momento invertido da mesma maneira que nós estamos colocando aqui, tá? Então, veja que a mecânica horizontal, ela é basicamente essa. Porque depois que o incisivo superior já estiver com o ponto NA compatível com 22 graus, ou próximo a isso, ou seja, não se apresenta vestibularizado, aí que nós vamos tratar da mecânica vertical do sujeito estival, tá? Mas, por enquanto, é isso. Então, na mecânica horizontal, forças horizontais, com o objetivo de fechar espaço, então, nós vamos fechar espaço, tá? Corrigir relação canina, porque a relação molar, eu posso terminar em classe 2, ok? Corrigir relação canina e verticalizar, tá? Tá aqui em cima, verticalizar, molar, ok? E seriam os objetivos aí da fase horizontal dessa mecânica. Então, se eu chegar em classe 1, boa simetria, linha média acertada, ok? Molar verticalizado, espaço fechado, acabou a mecânica vertical, tá? Isso vale para um lado, como vale para o outro, os objetivos são os mesmos. Ok. Em relação à mecânica vertical, eu já estou admitindo aqui o meu caso concluído, no ponto de vista horizontal, certo? E eu utilizando agora outros recursos que nós vamos lançar a mão para poder resolver esse problema aqui vertical, tá? Mas vejam que eu já estou em classe 1, os espaços já estão fechados, a média já foi corrigida, então a primeira etapa do tratamento já foi vencida, ok? Bom, nesse segundo momento, eu vou passar um fio, e aí eu já estou falando de fio retangular, realmente. Porque o que a gente quer aqui? O nosso objetivo seria intruir, intruir, e promover uma rotação do plano oclusal mandibular, de maneira que a mordida continuasse fechada, certo? Como eu já passei da fase RC, como eu já passei da fase RI, agora eu fico mais à vontade para colocar os mini implantes. Os mini implantes na região posterior, eu já poderia colocar desde então, porque são mini implantes extroviolares, não vão atrapalhar a migração dos dentes. Mas os mini implantes na região anterior, eu devo preservar e aguardar o melhor momento para fazer, que é o momento em que o paciente não está mais dentro daquela fase da RC e RI. Então, na fase PA, é a fase onde eu devo usar mini implante de ancoragem interradicular. Ok? Se eu utilizar esse mini implante de ancoragem interradicular, na fase PA, eu não vou ter problema de deslocamento de dentes que possam, porventura, sofrer algum tipo de contato e reabsorção com esses mini implantes. Ok? Ok. Mas ainda tem alguns detalhes que a gente deve falar para não ter erro na hora da mecânica. Então, na hora da mecânica, primeiro a localização dos mini implantes. Aqui é o mini implante 1, ele fica entre 2 e 3. Pode ficar também entre 1 e 2, vai depender aí do nível de divergência de raiz, porque você precisa de divergência de raiz para poder colocar esse mini implante. Mas eu alerto você que, ao escolher o local do mini implante, dê preferência entre 2 e 3, se você puder escolher. Tá? Nós vamos já explicar por quê. E aqui na região posterior, você já estaria com o mini implante extraveolar. Eu vou desenhar ele deitado assim, para você ver que ele é um mini implante extraveolar. Nós temos um aplicativo para Android chamado mini implante. E esse aplicativo tem um menu de opções para você colocar o mini implante. É interessante. E posso colocar também, devo colocar também, o mini implante extraveolar inferior. Então, nós estamos com 1, 2, 3 mini implantes. Ok? O detalhe importante que eu quero chamar a atenção é sobre o mini implante 1. Quando você faz o mini implante, você tem que ficar atento a isso aqui. Onde que eu vou ligar esse mini implante? Eu vou fazer aqui 3 conexões possíveis de ligação do mini implante, que vai ser 1, 2 e 3. Para ficar mais claro, vou fazer de preto aqui. 1, 2 e 3. Ok? Qual o problema disso daí? Nós temos um centro de resistência na maxila. E quando eu faço a colocação do mini implante na posição 1, a maxila vai fazer uma rotação anti-horária, como na 2, como na 3. Mas, no que se refere a incisivos, ao aplicar uma força na posição 1, eu devo ter um aumento na vestibularização no incisivo. Como nós consideramos que esse caso já era um caso vestibularizado, o melhor local para você aplicar força é 2 ou 3. Ou seja, você vai esticar o cadeiro do mini implante para o fio, na posição 2 ou 3. Professor, eu só consegui colocar o mini implante entre 1 e 2, não tinha espaço 2 e 3, eu vou aplicar a força em 1. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer? A margem de gengiva, pessoal, vou fazer aqui de roxo, a margem de gengiva que existe entre o mini implante e a cervical do dente, se a sua mecânica for eficiente, na arcada inferior, essa margem de gengiva vai diminuir. Então, se você me disse lá, tem um centímetro de gengiva, vai para 0,7, 0,6, de maneira que, às vezes, é até necessário migrar o mini implante um pouco mais para cima. Mas, durante esse movimento de rotação, onde nós temos aqui uma rotação de todo o complexo, maxilar, mangular, há uma tendência de que seus dentes fiquem mais vestibularizados, e essa tendência aumenta à medida em que eu faço a conexão na posição 1. Então, se você tem um paciente já vestibularizado, atualmente, biprotruso, tem que procurar a conexão em 2 ou 3. Caso você vá para a conexão 1, você deve ter cuidados, que seriam o torque de 2 a 2 negativo, bota o menos 7, menos 12 aí, sempre palpando a raiz para saber se a raiz não vai sair pelo tecido ósseo. E o torque resistente, pessoal, é quando você tem uma variação no fio de 5 milímetros. Ou seja, se eu colocar aqui, e o fio descer 5 milímetros nessa região aqui, eu vou ter um torque resistente. Não bota 1 centímetro, que você vai deslocar o ápice. Então, é fazer um deslocamento do fio para baixo pelo menos de 5 milímetros. E aí, você vai colocar o fio no lugar e ele vai impor um controle nesse sentido. O outro método que você pode utilizar para fazer isso é a utilização do elástico classe 2. Mas a gente não gosta muito do elástico classe 2 nessa fase porque se você decompor o elástico classe 2 Ah, professor, eu estou usando o elástico classe 2 para evitar que o incisivo vestibularize. Ok. Mas qual o problema? O elástico classe 2, se você for decompor a força, ele tem uma força para trás e uma força para baixo. E o que nós estamos precisando no momento? Força para cima. Então, acaba que a posição onde você vai puxar a maxila para cima e o controle de torque adicional acaba sendo o método melhor que você pode utilizar para poder fazer essa mecânica funcionar e você não ter efeitos colaterais grandes. Então, você vai notar aqui a distância entre o mini implante e o tecido cervical do incisivo vai diminuindo. Bom, esse mini implante 2 teria como propósito que você pode colocar aqui um elástico fazer aqui de verde um elástico aqui para evitar que o molar extrua porque se você não botar o mini implante número 2 que é o mini implante extroveolar quando você colocar a força aqui no item 1 a tendência é o incisivo subir mas a tendência é o molar descer. Então, para evitar que o molar desce nós vamos entrar com o mini implante número 2. Caso contrário, seu paciente ficaria mais dólico e ficaria com a morrida aberta. E o mini implante número 3 é para que você possa utilizar um elástico aqui que ajude aqui vai intruir aqui também vai intruir aqui também vai intruir tá? Então, que ajude a fazer isso. Ok? Então, dessa maneira eu estou diminuindo o contato dos molares e estou ajudando a fazer a rotação. Só faltou o último item que é essa seta para cima aqui e como é que eu vou fazer isso acontecer? Eu faço isso acontecer na medida em que nós colocamos elásticos do mini implante para a arcada inferior. Preste bem atenção. Não é delta delta é do mini implante superior para a arcada inferior. Então, para você usar esse elástico no mini implante você precisa usar uma mola PV. Então, a mola PV seria aquela mola que ela é dobrada e ela vai ter aqui um helicóide para você poder amarrar ele no mini implante e a partir daí você poder pendurar o seu elástico que vai para a arcada inferior. Então, dessa maneira o que nós vamos ter aqui resumindo a ópera? Para cima e de preferência para cima sem vestibularizar. para cima para baixo e para cima. Agora, detalhe evitar elástico de classe 2 tá? Não estou dizendo que não posso usar mas você até vai usar na primeira fase que é a fase horizontal nessa segunda fase evitar certo? E colocar elástico vertical para o mini implante de ancoragem não usa delta delta senão vai ficar sobe de um jeito e desce do outro. Ok? Então, com essa mecânica aí vocês conseguem fazer um trabalho em cima de uma situação como essa e se você reparar aqui na ilustração extra-oral tá mostrando muito dente né? e isso aí é um simulador não está mostrando muita gengiva mas se você observar a mudança que aconteceu como era ou como ficou é isso que você quer você quer regularizar o sorriso então o seu objetivo final é primeiro resolve a questão horizontal e depois resolve a questão vertical tá? Dessa maneira o que você espera? Ao final o paciente com menos bi-protrusão os espaços fechados o canino em classe 1 a linha média corrigida a vesperação incisiva contornada e a gengiva menos exposta não é uma cirurgia ortognática então não prometa a perfeição tá? vai diminuir mas é a possibilidade de você fazer isso sem cirurgia e o outro detalhe não te esquece só começa a mecânica vertical quando chegar na fase PA caso contrário você pode ter problema de reabsorção porque você está fazendo uma fase RI com mini implantes instalados entre raízes então isso aí pode trazer uma dor de cabeça e essa reabsorção seria silenciosa e você só iria perceber quando fizesse uma tomografia ok? então a dica é essa abraço a todos